Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em rotativa sonora. As notícias da Igreja Católica da Nossa Diocese. Padre Antônio Carlos Molena fala sobre a sua história. Será realizado neste sábado o terceiro chá beneficente da creche Maria do Carmo Abreu Sodré. Casa do Menor realiza almoço neste final de semana. Queda de fio energizado causa morte durante forte chuva. E meteorologista alerta que tempestades com raio irão marcar o final de semana prolongado. Principalmente nas praias do litoral paulista. Juiz nega pedido do MPF do Ceará para anular redação do Enem. O Fiscar oferece curso e palestra sobre autorregulação da aprendizagem. A participação da jornalista Isilda Reis. E as notícias regionais e de Jaboticabau com Rogério Constantino. Onze horas e oito minutos, horário brasileiro de verão. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabau e região. O oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a Rotativa Sonora. Hoje é quinta-feira, dez de novembro de dois mil e dezesseis. A apresentação, Geisa Carla. Redação e edição, Matheus Alexandre Geisa Carla. Técnica central, Geisa Carla. Direção de jornalismo, Jorge de Belo. Participações especiais dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino. A direção geral é de César Tomé. Onze horas e nove minutos no início de Rotativa Sonora. Vamos às notícias da Igreja Católica da Nossa Diocese. E hoje, a participação do padre Antônio Carlos Molena, que se fez presente ontem no programa Café com César Tomé. Estou recebendo aqui nos estúdios dois da Rádio Vida Nova, o nosso padre Antônio Carlos Molena. Padre Molena, obrigado pela sua companhia, principalmente com os nossos ouvintes agora. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, César. Bom dia, apresados rádio ouvintes. Padre, como sempre faço, recebo aqui os amigos da nossa diocese, da nossa cidade, nossos párocos também. Vou contar um pouquinho da sua história. Quem é Antônio Carlos Molena? Filho de quem? Natural de onde? Eu sou natural de Fernando Prestes, vizinho de Jabuticabau, a 50 quilômetros. É um município que está no território da nossa diocese. Eu nasci no dia 25 de novembro de 1960. Filho de Antônio Luiz Molena, Maria Josefina Machioli Molena. Filhos de um casal de agricultores. Pequenos, um pequeno, um casal de, vamos dizer assim, pequeno agricultor. Meu pai e minha mãe. Maravilha. E o senhor vem então de Fernando? Fernando Prestes. Região boa, bonita, essa região de... Bonita, gostosa de se viver, um ar puro. Exato. Se bem que hoje a cana-de-açúcar já tomou conta do município, mas o que predomina ainda no município é a citricultura. Desde criança, mas eu posso dizer que ao terminar naquela época, hoje, seria o terceiro ano do ensino médio. Naquela época eu conheci do terceiro colegial. Quando eu fui tomando consciência da minha vocação, foi despertando dentro de mim a vocação para o ministério presbiteral. Se bem que eu comecei o acompanhamento desde o ano de 1975, quando eu estava cursando a oitava série do ensino fundamental. A minha experiência foi na congregação do verbo divino. E o meu grande inspirador, porque se você perguntar para cada padre, cada um vai dizer que teve um padre, assim, modelo, no qual se inspirou. E a minha grande inspiração foi na época do padre José Luiz Bertanha, hoje, bispo da Diocese de Registro. Somos grandes amigos. Uma admiração muito grande por ele, pela simplicidade, pela humildade e pela coerência de vida. No mundo de hoje, nós estamos vivendo num mundo onde a informação, ela tomou conta, nós somos bombardeados de informação. Passa uma impressão para mim, ou já é uma constatação minha, que parece que a pessoa, quando ela senta cinco minutos para se retirar, para ter aquela conversa ligada direta com Deus, que é a própria paz que ela tem dentro de si, parece que ela fica tão perturbada, que ou ela está mexendo o pé, ou ela está cutucando. Quer dizer, esse sossego, essa paz interior está difícil de buscar. Ponto. Isso é uma constatação que a gente visualiza. E uma coisa que, assim, eu tenho observado. Quanto mais informação, porque as informações, elas não chegam corretamente, a gente não está tendo a naturalidade de purificar aquilo que é bom, ou separar aquilo que é bom, aquilo que me serve, aquilo que não me serve. Vou até uma frase, né? O mundo tudo me oferece, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que fazer no mundo de hoje? A palavra é clara, os ensinamentos de Cristo são claros. Nós estamos se afastando deles? Por isso que nós estamos conturbados? Acredito que nós, que somos cristãos, precisamos ter esta consciência. A nossa opção é pela pessoa de Jesus Cristo, pelo seu projeto de vida. E na sociedade que nós vivemos, não vamos querer também julgar e condenar, dizendo que tudo o que está na sociedade atrapalha. Nós temos situações, atitudes que atrapalham, mas também nós temos situações e atitudes que nos ajudam a ser pessoas, que nos ajudam a vivenciar a nossa fé e que exigem de nós a colaboração para o bem comum, seja na família, seja no ambiente de trabalho e seja na sociedade. Então, nós temos que saber, temos que ter o dom do discernimento para colaborar sempre. Esse é o princípio de vida. Colaborar sempre com o bem, com aquilo que constrói, que edifica. Não aquilo que destrói, massacra a vida, massacra as pessoas, que fere a sociedade. Somos colaboradores do bem, colaboradores da sociedade, a serviço da vida, a serviço da fraternidade, da solidariedade e nós somos servos de Jesus Cristo. Mas, como servos de Jesus Cristo, ele exige de nós que sejamos servos também nessa sociedade, no sentido de estarmos a serviço da sociedade, de contribuir para o bem social. Só fazendo ainda uma reflexão sobre esse assunto, eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante, tudo que é demais é sobre, tudo que é pouco faz falta. Realmente, a tecnologia que chegou hoje, além de bombardear, eu procuro dizer que nós temos, não sei se posso usar o livre-arbítrio, de saber usá-la. Ou seja, muita coisa que ela nos oferece é de bom calibre, é de bom para a sociedade e soma para nós. É, está certo. Nós temos que saber aproveitar, diante de toda essa tecnologia que nós temos, aproveitar o que tem de bom. E o que não serve, não serve. Não vamos assumir, não vamos aderir àquilo que, em primeiro lugar, nos atrapalha, atrapalha as pessoas, atrapalha a sociedade. Obrigado, Padre Molena, pelo carinho, pelo acolhimento, para nós aqui da rádio também, sempre que a gente pede, o senhor gentilmente nos atende. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela presença. Um tempo especial de Deus na minha vida foi estar no meio de vocês aqui, na paróquia Nossa do Carmo, a Sé Catedral. Breve tempo, mas muito precioso para mim. Aprendi muito a conhecer, amar a cada um. E, no dia 2 de janeiro, eu começo o meu trabalho na paróquia Santa Tereza de Jesus, em Jabuticabau. Se Deus quiser. Um bom dia e um abraço a todos. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 16 minutos. Será realizado, no dia 12, o terceiro chá beneficente da creche Maria do Carmo, Abreu Sodré. Nilza, coordenadora da creche, fala sobre o evento. Nilza, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de convidar toda a população de Jabuticabau para participar desse chá. Esse chá nada mais é do que mais uma das formas que a entidade tem de arrecadar fundos para a manutenção da entidade. E também com o objetivo de expor os trabalhos de um grupo de artesãs que nós temos na creche. São mulheres voluntárias da cidade que se reúnem semanalmente para fazer os trabalhos manuais. E nessa oportunidade elas expõem esse trabalho. E parte deles também são oferecidos como brindes do chá. Nós temos esse ano, recebemos muitos prêmios bons, patrocínios. Vamos ter televisão, micro-ondas, batedeira, liquidificador. Enfim, prêmios muito úteis para a cozinha, para a vida, para a casa das esposas, para os lares de Jabuticabau. E também um evento, assim, ele é bastante aconchegante, porque teremos comidinhas, aperitivos, refrigerante. E lá fará o sorteio desses brindes. O que nós precisamos é que as pessoas entendam a causa maior, que é uma creche que ela mantém 67 crianças do bairro de Sorocabano. E ela sobrevive de doações da sociedade. Então nós temos um convênio com a prefeitura de Jabuticabau. Temos algumas ajudas, assim, fortes, como o Lions, né? A própria igreja, porque ela é mantida também pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que tem, assim, nos ajudado muitíssimo na manutenção. Mas tudo isso é muito pouco, né? Para as necessidades que temos, as crianças são carentes, mas são muito bem atendidas. E a gente tem, assim, uma estrutura bastante simples, mas com necessidades grandes. E, então, a gente faz alguns eventos durante o ano para arrecadar verba, para que a gente possa manter a entidade funcionando. E o chá é mais uma dessas promoções que a creche faz para, na verdade, desta vez, é para salvar a folha de pagamento de dezembro, né? Que temos férias, décimo terceiro, como é sabido, as entidades passam por muitas dificuldades. E a gente vai, assim, por sorte, a nossa creche é uma creche católica. Eu acho que Deus tem olhado bastante para a gente. Mas nós não nos cansamos, né? De lutar para que ela se mantenha em pé, funcionando, com qualidade. Então, o convite é para que as pessoas que tenham bom coração, que gostem de ajudar, vai lá prestigiar. Porque, na verdade, nós também estaremos prestando um serviço, né? Teremos brindes excelentes, também ganho pela sociedade, doados pela sociedade. Então, nós iremos, assim, fazer uma parceria. Estejam lá para nos confraternizarmos e, depois, para receber um brinde, né? Aquele que tiver bastante sorte vai estar recebendo muito. Além desses brindes maiores, né? Esses prêmios maiores, nós teremos muitos brindes, muitos. Creio que aquele que for não sairá de lá com a mão abanando, né? Ela vai ter, pelo menos, alguma coisinha ganho lá. Enfim, para que a gente possa também fazer um relacionamento, para que a gente possa já pensar no espírito de Natal, né? O final de ano. Então, assim, nós estamos muito empenhados que esse chá dê certo, que a gente possa ter bastante pessoas lá, né? Para receber esses brindes, para conhecer nossa entidade. Então, o nosso convite fica aqui para a sociedade, para aqueles que são de bom coração. Bom, Nilce, o chá acontece, então, no dia 12. A partir de que horas o local e como as pessoas fazem para adquirir os convites? O chá será no dia 12, às 14 horas, no centro de Aconal Dom José Varane. Ela fica na rua João Martins, o número é 60. É um local que ele fecha a Avenida General Osório. Então, para quem conhece a creche, é na rua, da frente da creche, no final dela já é o centro de Aconal. Tem uma placa indicando. Os convites têm um custo de 30 reais. Eles poderão ser adquiridos na porta ou pelo telefone 3202-5126, na própria creche. O que a gente solicita? Na medida do possível, que sejam comprados antecipados, por conta de reservarmos o local, os lugares para as pessoas, para que não cheguem lá e fiquem sem lugar para sentar. Então, até na sexta-feira, nós estaremos recebendo os antecipados, com alguns lugares a mais lá, para vender na hora. Como eu já disse, é um custo de 30 reais e, com isso, dá direito aos comes e bebes. Teremos refrigerantes, salgadinhos, onde a pessoa vai passar uma boa parte da tarde conosco lá, comendo e confraternizando. Então, só reforçando, qual o telefone de contato para que as pessoas possam já adquirir os convites? É 3202-5126, creche Maria do Carmo, de Abreu Sodré. Ela fica na Avenida General Osório, 1540. Caso as pessoas queiram ir pessoalmente buscar, já conhecem a entidade, e será um prazer imenso recebê-los. Falamos com Nilza, coordenadora da creche, Maria do Carmo, Abreu Sodré. Rotativa Sonora. Meio século de audiência. Incredibilidade. 11 horas e 22 minutos. E você quer uma melhora para a sua saúde? Continue ouvindo Rotativa Sonora, que já, já, eu estarei falando com a Nívia. A Nívia, que é representante do colchão medicinal Bioquenco. Então, ó, presta atenção, daqui a pouquinho, Rotativa Sonora. Rotativa Sonora vai a um breve intervalo, volta já. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Supermercados Cojiba oferece pra você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti, de quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Vem a saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba, dois endereços em Jabuticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua, professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta, bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes, Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas. Lá você tem boas compras, você pode confiar, tudo em cama, mesa e banho, pra sua casa brilhar. Com certeza é fácil de comprar, é fácil de pagar, demorou. Corre lá, vai nas lojas, certeza, aproveitar. As grandes ofertas você vai adorar. Vai nas lojas, certeza, corre lá. Rádio Vida Nova Onze horas e vinte e cinco minutos e agora é hora de falar de qualidade de vida. Quem não quer ter uma boa qualidade de vida? Pra isso, você também precisa ter um colchão pra que você possa dormir bem, descansar o seu corpo durante a noite. Porque você trabalha o dia todo e está cansado. E aí no outro dia, pra você estar revitalizado pra trabalhar em mais um dia. Então, pra isso, eu falo com a Nívia. Vai falar um pouquinho sobre o colchão medicinal bioquenco. Nívia, bom dia. Bom dia, Geisa. É isso mesmo. Nós vamos falar de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde pra você. Nós vamos falar de colchão magnético. Na verdade, a gente fala colchão pra você visualizar que você vai dormir em cima. Mas é um aparelho que traz uma série de benefícios pra tua saúde. Ele vem com o magneto, que ele age em toda a parte de circulação. Colesterol, triglicérides, ácido úrico, diabetes, problemas de varizes, de menopausa, calorzão da menopausa, né? Então, pra tudo isso, o magnetismo age e mais coisas. Além disso, ele vem com o infravermelho, que age em toda a parte de ossos. Artrose, osteosporose, artrite, bico de papagaio, hérnia de disco, esses problemas de coluna que tanto maltratam a gente, né? Então, o infravermelho, ele age nessa parte de ossos. Ele melhora a nossa qualidade de ossos. O infravermelho, ele tira dores, por isso ele melhora a qualidade de coluna. Primeira coisa que ele vai melhorar em você vai ser postura. Porque o colchão magnético, ele não pode deformar. Ele tem que estar sempre certinho, sempre retinho. Se você cuidar, é um colchão que você tem pra sempre. Então, o colchão magnético, ele faz tudo isso. Além disso, ele vem com a vibroterapia, que é fantástico, que é um processo que nós estamos fazendo. A vibroterapia, ela age pra uma série de enfermidades, né? Pra melhorar a qualidade de sono, pra melhorar a qualidade de estresse, pra depressão, pra dores de cabeça. Pra você que teve um derrame aí, tá com a paralisia do derrame, melhora muito, ajuda muito. Ele massageia teu corpo todinho. Ele faz 24 tipos de massagem em você. Então, você melhora muito. Por quê? Porque mexe em tudo, mexe em todo o seu organismo, pra trazer qualidade de vida e saúde pra você mesmo. Pra você saber mais sobre o colchão magnético, você precisa ligar e agendar uma visita pelo telefone. Eu vou passar o telefone. Essa ligação é sem compromisso. Você pode agendar. Eu vou na sua casa, sem compromisso. Converso com você, com o seu esposo, com a sua esposa. Veja o que a gente pode fazer, tá bom? Então, o telefone, ó, é daqui de Jabuticabá. O telefone é 3-2-0-4-3-6-6-1. Vou repetir. 3-2-0-4-3-6-6-6-1. Você é aposentado, pode fazer em até 60 parcelas. Dá uma parcelinha bem descontada na sua aposentadoria. É uma parcela pequenininha que você vai pagar numa boa. Você não é aposentado? A gente faz em até 10 parcelas no cartão. E pra você que já tem o seu colchão magnético, que você quer trocar, já faz anos que você tem. Já vendi muito colchão aqui em Jabuticabá. Faz 16 anos que eu trabalho com esse colchão. Então, eu já vendi bastante. Quer trocar? Seu colchão vale dinheiro na troca, tá bom? Então, é só você ligar sem compromisso. Eu vou fazer a visita pra você sem compromisso. Telefone, ó. 3-2-0-4-3-6-6-1. As três primeiras ligações. Ligou, agendou a visita, ganha 40% de desconto. Então, não perde a oportunidade, não. 3-2-0-4-3-6-6-6-1. Bom dia pra vocês. Rádio Vida Nova Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. As mais completas lojas de Jabuticabá. O melhor atendimento e os melhores preços. Quero um presente especial para aquela pessoa que tanto ama. Corra até as lojas Sonzão. Ou sua casa está precisando de utensílios ou decoração. A família Sonzão está lhe esperando. Duas lojas na rua Rui Barbosa, número 629. E a outra no número 648, com telefone 3204-1230. E uma loja na Praça do Assis, número 130, com telefone 3202-1215. Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. Corra agora! Atenção, loja Sonzão na rua Rui Barbosa, número 629, com novo telefone 3203-9935. Que tal aproveitar seu décimo terceiro e terminar o ano com visual renovado? Nas óticas em mim, seu final de ano fica ainda mais feliz. Só aqui, óculos de sol a partir de R$ 29,90 por mês. Você ouviu bem. O óculos de sol que você sempre sonhou, pelo preço que você sempre quis. Aqui, seu décimo terceiro rende mais. Óculos de sol a partir de R$ 29,90 por mês. Óticas Diniz, é aqui o seu jeito de ser feliz. Rádio Vida Nova. Patrulha Vida Nova, destacando as promoções, novidades e ofertas do comércio de Jaboticabal. Estamos de volta diretamente do supermercado de Beraldini, para mais um plantão de ofertas super especial do supermercado de Beraldini. Ofertas válidas para hoje e para amanhã, dia 9 e 10 de novembro. Ofertas simplesmente imperdíveis. É só você vir até a Tiradentes, R$ 1.474 no Sorocabano. Você vai comparar o arroz Marcon, pacote 5 quilos, só R$ 11,99. Feijão e dano quilo, R$ 4,49. O açúcar refinado, união quilo, R$ 2,89. Sabão e pê, barra, só R$ 4,99. O sabão em pó homo multiação quilo, só R$ 6,99. A água sanitária, candura litro, R$ 1,89. O papel, toalha e esnobe, dois rolos, só R$ 3,49. Café ou tanque, 500 gramas, R$ 7,89. Lembrando que essas ofertas são válidas para o dia 9 e 10 de novembro. E o supermercado de Beraldini já avisa de antemão, né? estará aberto no dia 15, das 8 ao meio-dia. Feriado no dia 15 de novembro, aberto das 8 ao meio-dia para você vir fazer suas compras com total comodidade, levar qualidade para sua casa e ainda fazer muita economia. O endereço, eu vou repetir para você. Tiradentes, R$ 1.474 no Sorocabano. O telefone é o 3203-3423. Daniel Ramalho, diretamente do supermercado de Beraldini para mais uma Patrulha Vida Nova. Rádio Vida Nova. Há mais de 70 anos, divulgando as melhores marcas e empresas. Rádio Vida Nova. Segurança e garantia só na Eletrofio. A loja mais completa igual você nunca viu. Desde o básico até o acabamento. Tudo em materiais elétricos. Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa. Eletrofio, a qualidade que ilumina. Telefone 3209-3070. Eletrofio. Atenção para as ofertas da Teto Materiais para Construção. Bacia Convenção Alciente Saveiro Branca, 79 e 60 Vista. Piso Lume, 48 por 48, 10 e 50 Vista. Revestimento Lume, 33 por 51, 10 e 50 Vista. Teto, materiais para construção. Avenida Major Novaes, número 199 Centro. Com o telefone 3209-4199. Ou na rua Castro Alves, número 2251, Jardim Santa Rosa. Com o telefone 3202-5255. Quem tem teto tem tudo. Quem compara compra teto. Rádio Vida Nova. O Prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jabuticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade e da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jabuticabal um espaço agradável construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejabuticabal.com.br. Prever, sistema Prever. Essa informação é para você, cliente Unimed. A partir de 14 de novembro, o Serviço de Auditoria Médica vai atender no Espaço Viver Bem, na Avenida Clotilde Verri, número 700, Nova Jabuticabal. Saiba mais pelo site www.unimedjabuticabal.com.br ou ligue 3209-2433. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11 horas e 34 minutos. Entrevista do dia. Estamos recebendo aqui nos estúdios de Rotativa Sonora o Preto Cabelereiro, diretor da Joana de Ângeles, a antiga Casa do Menor aqui em Jabuticabal. E ele vem para nos falar sobre o almoço beneficente que acontece neste final de semana. Preto, bom dia. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Nós viemos divulgar, né, Geisa, o nosso tepanhá aqui, o frango xadrez temporão, que acontecerá no próximo final de semana, dias 12 e 13, sábado e domingo. E também falar da alteração, né, Geisa. Nós iríamos fazer um almoço e um jantar no sábado, mas como a procura está sendo muito grande pelo jantar do sábado e pelo almoço de domingo, a diretoria resolveu não fazer o almoço, porque correria o risco de perder essas porções, por não haver interesse, e faltar no domingo por muitas pessoas estarem comprando e falaram que vão buscar essas porções, né. Então a gente vem divulgar que o sábado não terá o almoço, mas teremos o jantar do sábado a partir das 7 horas da noite e o domingo a partir das 11 horas da manhã. As duas datas com música ao vivo, né, a gente conseguiu aí, graças a Deus, uma doação aí dos artistas da cidade. No sábado nós teremos lá o Zé Carlos e os irmãos Paranaense e no domingo os jovens Lucas e Mateus estarão lá brilhantando e animando o Barracão de Festas da Aparecida. Então será no Barracão de Festas da Aparecida o evento? Isso, no Barracão de Festas da Aparecida, um lugar bem amplo, né, bem confortável. E nós aguardamos, nós temos 500 porções, né, e esperamos aí poder estar vendendo todas essas porções entre o jantar do sábado e o almoço do domingo. Lembrando que toda a renda, né, revertida ao lar Joana de Ângeles, né, uma antiga casa do menor, para a manutenção da casa. Ô Preto, é para aquelas pessoas que não conhecem, qual é feito o trabalho lá na Joana de Ângeles? Qual o trabalho realizado lá? É um trabalho de acolhimento, né, de jovens, né, que estão aí na sociedade, que vêm de outras entidades, né, às vezes elas não se adaptam nessas outras entidades e a casa acaba recebendo essas crianças, né. E quantas crianças tem lá hoje? Hoje nós estamos com oito crianças lá. Oito crianças, e que aí são assistidas pelo pessoal que é voluntário, que trabalha lá? Isso, voluntário, no caso, são nós, as pessoas que trabalham nos eventos que a casa proporciona, né, mas a casa é formada por uma diretoria, né, e psicólogos, né, assistentes sociais, pessoas que são determinadas a trabalhar, a estarem aptas a trabalhar com essas crianças. Bom, Preto, e para quem quiser participar deste evento, sabendo que é um evento beneficente, né, em prol ao Lar Joana de Ângeles, qual o contato, como elas fazem para estar adquirindo aí o convite? Isso, ó, o convite, se for por proporções de se comer barato, né, é baratíssimo, porque o tepanhague, que é um prato que a gente serve é único e exclusivamente na Feira do Quitute, então você nem encontra esse prato para estar comendo ele na cidade, né, seria até um, a gente fazia esse temporão, uma, por uma forma de arrecadação, mas também para dar até uma diversificação para a cidade. Ele é 60 reais a porção para 4 pessoas, come tranquilamente para 4 pessoas, daria aí 15 reais por pessoa, e o frango xadrez também a porção, né, é para 4 pessoas, 55 reais, não sairia nem 15 reais. E lembrando que a pessoa pode estar comprando tanto na hora, e nós aceitaremos cartões lá também, né, no Barracão da Aparecida no dia desses eventos, ou procurando a casa ou seus diretores, né, quem trabalha lá, os monitores, assistentes sociais, os funcionários, né, todo mundo estão vendendo esses blocos antecipados. Tá, então só reforçando o convite, o evento é sábado e domingo no Barracão da Aparecida, de que horas a que horas? No sábado ele acontece um jantar, né, a partir das 7 horas da noite, eu acredito que a gente estará servindo aí, entre 10h30 e 11h da noite, a gente vai estar servindo, que seria o mesmo horário que a gente serve na Feira do Quitute. E no domingo, né, a partir das 11h da manhã, e também acredito que nós vamos estar servindo aí, até 1h30, 2h da tarde. E reforçando também, Geisa, né, que a gente, a casa vive de doações, né, vive de contribuições, né, a gente não estava tendo repasse dos governos aí, municipal, e agora que parece que está voltando, já é uma coisa da diretoria, né, do presidente, né, dos seus contadores lá, e a gente faz então um pedido de ajuda, né, quem puder ajudar para estar reforçando esse nosso almoço, esse nosso tepanhague, esse frango xadrez, algum varejão, ou que seja algum sitiante, né, alguém que trabalha com algum desses produtos que vai no nosso cardápio, se a pessoa puder estar doando, a gente não estipula a quantidade de doação, qualquer coisa que entrar, qualquer quilo de verdura, qualquer quilo de legumes que entrar, já vai estar ajudando a casa. Nós precisamos aí de cebola, repolho, cenoura, pimentão, brócolis, couve-flor e ovos, né, que todos esses itens vão nos dois pratos que a gente vai servir. E pode estar diretamente levando na casa, né, que é ali do lado do Cora Coralina, entregando lá, ou que seja, pode estar entrando em contato com a casa, e a gente vai buscar essa doação também, nesse varejão, ou que seja, nesse empresário, ou alguém que possa estar querendo doar. Só reforçando, então, que o convite pode ser adquirido antecipadamente, ou na hora do evento. Isso, antecipadamente, um lugar mais fixo, assim, para a pessoa estar pegando, pode ser na própria casa do menor mesmo, né, no Larjona de Ângeles, ou pode ir também na hora que a gente vai estar dividindo aí 200 a 250 porções por dia, né, para o sábado e para o domingo, então, eu acredito que a gente sempre vai ter lá na hora, sim. Ô, Preto, e para quem quiser mais informações sobre esse evento, pode entrar em contato com você? Pode, pode estar entrando diretamente em contato comigo, no meu celular mesmo, né, que é o 997190838, até mesmo nas questões das doações, compra de convites, e maiores informações. Tá ok, Preto, um grande abraço a você, e uma boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez o espaço cedido, né, a gente acompanha a rádio, e sabe que ela abre espaço para todas as entidades, e a gente fica contente de ser bem recebido por vocês. Falamos com o Preto Cabeleireiro, convidando a população de Jabô de Cabal para participar do evento do Lar Joana de Ângeles. 11 horas e 40 minutos, E nos dias 22 e 23 de novembro, a promoção do Natal Encantado oferece aos lojistas e comerciantes workshop gratuito de vitrismo, voltado para as temáticas de Natal e Ano Novo. O curso é parte das ações da campanha, lançada para este fim de ano em Jabô de Cabal, com a participação da Aciaja, CDL, SimComércio e Senac, e apoio da Unimed, Uniodonto e Prefeitura de Jabô de Cabal. A atividade será conduzida por Bianca Franciscato Bernardes, pós-graduada em Marketing pela Universidade Aembi Morumbi, e Gestão Empresarial pela Universidade de Barão de Mauá. A ideia é mostrar aos empresários como ambientar espaços e vitrines de modo a torná-los chamativos e diferenciados. O curso vai ensinar como transformar um simples espaço em um local capaz de otimizar as vendas, abordando os pontos primordiais para o sucesso nas vitrines, também com foco em períodos sacionais, como Natal e Ano Novo. Será feita uma aula expositiva no Senac, no dia 22, das 19h às 22h30. Já no dia 23, no mesmo horário, ocorrerá atividade prática na Loja Marci Melo, na rua Rui Barbosa, 1120, no centro de Jabô de Cabal. Para participar, é necessário entrar em contato pelos telefones 3202-0315, 3202-8625, até o dia 18 de novembro, e fazer a sua inscrição. 11 horas e 42 minutos em Rotativa Sonora, participação da jornalista Isilda Reis. Bom dia, os ouvintes da Rotativa Sonora. A queda de um fio energizado causou morte. Queda de um fio energizado sobre dois carros causou a morte de uma pessoa devido à descarga elétrica. Isso aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, Segundo informações dos bombeiros. Duas viaturas do corpo de bombeiros fizeram atendimento à ocorrência. Uma segunda pessoa foi tentar ajudar e também foi atingida, acabando recebendo uma descarga elétrica bastante forte. No entanto, ela foi socorrida pelas pessoas que estavam no local e não faleceu. E atenção, a previsão do tempo, segundo a meteorologia para os próximos dias. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências, a propagação de uma frente fria pelo oceano deve provocar maior nebulosidade e pancadas de chuvas nos próximos dias. Os ventos passam a soprar do mar, causando maior nebulosidade e queda da temperatura no final de semana. A partir de hoje, quinta-feira, dia 10, começa sol com temperaturas elevadas. As mínimas ficam em torno de 19 graus, enquanto as máximas podem superar 31 graus. A aproximação da frente fria influencia as áreas de instabilidade, o que pode causar pancadas fortes de chuva entre a tarde e a noite. Amanhã, sexta-feira, o tempo segue instável, com variação de nuvens e chuvas na forma de pancadas, que devem se concentrar no período da tarde. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas não devem subir muito. As mínimas ficam em torno de 18 graus e as máximas não devem superar 26 graus. Mas atenção a você que está querendo passar o feriadão na praia ou viajar. A meteorologia prevê mais temporais para a região sudeste. A onda de temporais está só começando. O ar abafado, muitas nuvens e pancadas de chuvas frequentes vão marcar o final de semana prolongado na região sudeste. No sábado, o sol ainda parece forte por algumas horas em muitas áreas do estado de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais. Mas as pancadas de chuva retornam à tarde e à noite. Durante o domingo, dia 13, até o feriado do dia 15 de novembro, a quantidade de nuvens e o risco de chuva forte são muito grandes. A meteorologia informa ainda que existe estimativa de chuva para cinco dias na região sudeste, ou seja, durante todo o feriadão. Lembrando que, geralmente, quando há essas chuvas intensas nas rodovias que levam até as praias do litoral paulista, costumam acontecer muitos acidentes, inclusive deslizamentos de terra. Então, se for viajar, preste muita atenção e não esqueça de revisar o seu veículo. Juiz nega pedido do Ministério Público do Ceará para anular a redação do Enem. A vara da Justiça Federal no Ceará negou o pedido do Ministério Público Federal no Estado para anulação da prova de redação do Enem. A decisão foi tomada em primeira instância pelo juiz federal, José Vidal Silva Neto. O Ministério Público do Ceará ingressou na segunda-feira com uma ação, com o argumento de que houve suposto vazamento do tema de redação da prova. Para o procurador Oscar Costa Filho, caso seja confirmado o vazamento, o tratamento isonômico entre os candidatos teria sido desrespeitado. Na última quarta-feira, o procurador já havia entrado com uma ação pedindo a suspensão da aplicação do Enem devido à decisão do Ministério da Educação de adiar o exame nas escolas ocupadas por estudantes. Para o juiz José Vidal, não houve quebra de isonomia. A meu ver, segundo o juiz, não houve conhecimento antecipado pelos candidatos de qual seria o tema da redação do Enem 2016. A divulgação certa do tema aconteceu apenas no início da prova e assegurando a capacidade de elaboração individual do texto, escrito concatenado fosse medida efetivamente a partir e no tempo de duração da redação em igualdade de condições para todos os candidatos, acrescentou o magistrado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, classificou a ação como tentativa de tumultuar o Enem e descartou qualquer possibilidade de que haja a anulação do exame dos estudantes que prestaram a prova neste final de semana. Núcleo de Formação de Professores da UFSCar oferece curso e palestra sobre autorregulação da aprendizagem. Os eventos são voltados a professores de educação básica e fundamental de escolas públicas e privadas, alunos de licenciatura e demais interessados no tema. Faz parte do sexto ciclo de palestras, quando o Núcleo de Formação de Professores da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, realiza uma série de eventos. Este irá acontecer no dia 21 de novembro. Ambos os eventos serão ministrados pela professora Daniele Ribeiro Ganda, que é psicóloga, mestre e doutora em educação na área de psicologia educacional. E a equipe da Saboriz está neste momento preparando uma deliciosa e irresistível lasanha de berinjela especial, seguindo receita passada de geração a geração, feita com temperos caseiros da Saboriz, deliciosamente empanadas, recheadas com queijo e presunto fresquinhos e molho de tomate caseiro, preparado de maneira muito especial, com tomates e ervas finas, tudo fresquinho e 100% orgânico. A produção é limitada, hein? Peça agora mesmo a sua porção família, por apenas R$ 24,00. Peça inbox pelo Facebook barra Saboriz ou pelo WhatsApp 99773 2224 e Saboriz também os deliciosos doces de frutas em compota, geleinhas, temperos caseiros e também bolos caseiros da Saboriz com cardápio especial para este final de semana sob encomenda. Acesse agora Facebook barra Saboriz o autêntico sabor da culinária caseira chegando aonde você estiver, para Jabuticabau e toda a região. Participação da jornalista Isilda Reis para a Rotativa Sonora. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Rotativa Sonora. Meio século de audiência. Incredibilidade. 11 horas e 50 minutos. Rotativa Sonora vai a mais um intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Vinte e quatro horas com você. Mil duzentos e dez quilowatres. Rádio Vida Nova. Quanto vale a sua segurança? Há dezoito anos no mercado, a Estil Equipamentos realiza venda e manutenção de extintores de incêndio, sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio. Garanta a segurança de seu negócio. Confie em quem há mais de dezoito anos está presente em Jabuticabau. Garanta qualidade e eficácia em seus equipamentos. Estil Equipamentos. Rua Sebastião Pedrinho, noventa e um. Jardim Botânico. Fone dezesseis. Três dois zero três. Um quatro três sete. Acesse o novo site da Estil Equipamentos. www.estilequipamentos.com.br Loja Sonzão, sempre inovando. Agora conta com o departamento de roupas Gé e Má Moda Feminina. Arrase no look e fique sempre na moda. Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios. Crediário facilitado. Faça uma visita e comprove. Loja Sonzão Gé e Má Moda Feminina. Rua Rui Barbosa, seiscentos e vinte e nove no centro. Atenção, Loja Sonzão na Rua Rui Barbosa, número seiscentos e vinte e nove, com novo telefone, três dois zero três nove nove três cinco. Rádio Vida Nova. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabau, que acredita e investe em nosso município. A Aciaja, a força da nossa união. Rua São Sebastião, cento e setenta e nove. Fone, três dois zero dois oito seis vinte e cinco. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau. Essa informação é para você, cliente Unimed. A partir de quatorze de novembro, o serviço de auditoria médica vai atender no espaço Viver Bem, na Avenida Clotilde VR, número setecentos, Nova Jaboticabau. Saiba mais pelo site www.unimedjaboticabau.coop.br ou ligue, três dois zero nove, dois quatro, três três. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Rádio Vida Nova Primeiro Almoço Beneficiente Casa da Criança, dia vinte e sete de novembro, das onze horas e trinta minutos às quinze horas, no Barracão de Festa São Roque. Primeiro Almoço Beneficiente Casa da Criança. Feijão Gordo, Vinagrete, Arroz, Linguiça, Farofa, Mandioca, Carne e Frango. Músicas com o Maestro Carreira e Pedro Lima. Gabriel Stark e Débora. Delveque e Tomazini. Orquestra Cordas Caipiras. E para as crianças, a diversão é com pula-pula com monitor. Adquire seu convite, três dois zero dois zero dois vinte e oito. Primeiro Almoço Beneficiente Casa da Criança. Apoio Loja Solzão. E a Bada Badi. O Prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jabuticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade e da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jabuticabal um espaço agradável construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevêjabuticabal.com.br. Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Peraldini oferece a você tudo isso e muito mais. Com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti. Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas. Direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Peraldini, na Avenida Tiradentes, 1474. Telefone 3203-3423. Aperto de segunda a sábado, das 7h30, às 19h. Faça suas compras no Supermercado de Peraldini. Sabia que aqui em Jabuticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes. Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos. Bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco. E tem mais, a deliciosa palha italiana. E também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego. Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844. Rádio Vida Nova. Que tal aproveitar seu décimo terceiro e terminar o ano com visual renovado? Nas Óticas Inis, seu final de ano fica ainda mais feliz. Só aqui, óculos de sol a partir de vinte e nove e noventa por mês. Você ouviu bem, o óculos de sol que você sempre sonhou, pelo preço que você sempre quis. Aqui, seu décimo terceiro rende mais. Óculos de sol a partir de vinte e nove e noventa por mês. Óticas Inis, é aqui o seu jeito de ser feliz. Atenção para as ofertas da Teto Materiais para Construção. Bacia Convenção Alsterite Saveiro, Branca, setenta e nove e sessenta vista. Piso Lume, quarenta e oito por quarenta e oito, dez e cinquenta vista. Revestimento Lume, trinta e três por cinquenta e um, dez e cinquenta vista. Teto Materiais para Construção. Avenida Major Tom Vaz, número cento e noventa e nove, centro. Com o telefone três dois zero nove quarenta e um nove nove. Ou na rua Castro Alves, número dois mil duzentos e cinquenta e um, Jardim Santa Rosa. Com o telefone três dois zero dois cinco dois cinco cinco. Quem tem teto tem tudo, quem compara compra teto. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e cinquenta e sete minutos. Toda a região ligada pela informação. Na Rotativa Sonora, região em foco. Região em foco. Os principais fatos e informações de nossa região. Agora, na Rotativa Sonora. Região em foco. Região em foco. Onze horas e cinquenta e oito minutos. A participação do Rogério Constantino, trazendo as notícias regionais e de Jaboticabalo. Com as principais informações, eu vou estar destacando alguns casos que aconteceu. Quatro pessoas foram presas em Barrinha por furto, escola, velório e tráfico. Quatro homens foram presos em ações da polícia e com apoio da guarda municipal. Em um dos casos, dois homens estavam tentando furtar uma escola no bairro Velha Lúcia. E foram presos em flagrante e depois de serem fragados pelas câmaras de monitoramento da guarda civil municipal. Um outro homem foi preso furtando aviação no velório municipal. A ação foi percebida e a polícia acionada pegando o homem em flagrante. Uma outra ocorrência. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Ele foi fragado vendendo drogas e acabou preso. Portanto, esses casos que aconteceram na cidade de Barrinha e que a gente destaca. Também nós vamos estar contando um caso que aconteceu na cidade de Itacoaritinga. Que o homem foi preso depois de abusar por oito anos de enteada. A prisão aconteceu na quinta-feira quando a polícia prendeu o homem de quarenta e um anos de idade. Depois que este foi denunciado pela mãe da vítima. Segundo a denúncia apresentada, a menina, hoje com dezoito anos, vinha sendo abusada desde os oito anos pelo padrastos. Segundo as informações, o homem vivia com a mãe da vítima há dez anos. E durante todo esse período ele se aproveitou para praticar os abusos. A menina tinha vergonha de contar e guardou o segredo por todo esse tempo. Mas na noite de ontem acabou contando sobre os abusos e o homem acabou preso. Portanto, também, esses dois casos que a gente destaca, esses casos que aconteceram na região e que a gente traz aos nossos amigos ouvintes sobre essas ocorrências. Também, para terminar, um acidente na rodovia SP-255 deixou duas pessoas em estado grave. Um acidente gravíssimo entre carro, caminhão e uma moto deixou duas pessoas em estados graves. Um Corsa Vinho perdeu o controle enquanto via sentido américo-brasiliense pela SP-255, próximo da usina Maringá e bateu na traseira de um caminhão carregar de madeira. Uma moto que vinha atrás do Corsa também perdeu o controle e bateu na traseira do veículo. O motoqueiro foi lançado a alguns metros e ficou em estado grave. O condutor do Corsa ficou preso nas ferrais e necessitou do apoio do corpo de bombeiros para ser resgatado. Portanto, também, aí, esse acidente gravíssimo que aconteceu na SP-255. Essas as informações que nós tínhamos para passar aos nossos amigos ouvintes do que aconteceu na nossa região, Matheus. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. O esporte tem mais força. Bola no Barbante. Bola no Barbante. Meio dia e um em Rotativa Sonora. Agora é hora de falar de esportes com Matheus Alexandre no Bola no Barbante. Eu vou ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Rotativa Sonora volta amanhã às 11 horas da manhã com mais notícias para você. Eu volto ainda uma hora no programa Corrente do Bem com Luiz Carlos Fernandes. Então, agora, Bola no Barbante com Matheus Alexandre. Logo após, você vai ficar sintonizado em Rotativa Sonora com as notícias nacionais do Jornal da RCR e da notícia da Igreja Católica com a Rede Milícia Sate. Uma boa tarde a todos. É com você, Matheus. Olá, Geisa Carla, ouvintes da Rádio Vida Nova. Dentro de Rotativa Sonora, é hora de falar de esporte. É em bola no Barbante. Começamos com a seleção brasileira. Tite não vê o momento da Argentina como um fator motivacional. O treinador brasileiro ressalta a qualidade do elenco adversário e aposta em um grande espetáculo. Apesar da diferença do momento entre a seleção brasileira e a seleção argentina, o Brasil ocupa a liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo e a Argentina hoje está fora da zona de classificação para a Copa de 2018. O técnico Tite não considera que isso deve servir de motivação extra para a seleção brasileira no confronto desta quinta-feira, às 21h45, no Mineirão. Para Tite, é importante que o Brasil entre sempre com o pensamento de resultado positivo, independentemente da situação do adversário. Não, não é motivação, porque a Argentina está fora, não é motivação. Isso é pensar muito pequeno. Tem que pensar no grande espetáculo, a gente fazer um grande jogo e poder vencer. Mas não que isso gere o mal do outro. Isso é pensar pequeno, isso humanamente é muito pequeno. Tem que ganhar porque é bom, porque o esporte, porque é um grande espetáculo, porque tem que ter ambição, tem que ser melhor, tem que buscar. Isso a gente quer. Quer classificar, porque não estamos classificados. Se você pega a quarta rodada atrás, está toda coisa invertida. Então ninguém, ninguém, nós temos essa consciência exata. A Argentina, ela tem a qualidade técnica individual, ela tem uma saída de bola com qualidade de passe de Otamende muito grande. Zabaleta é da mesma forma. O Masquerano, uma zona mais avançada, tu pega uma jogada aguda de Maria, tu pega um pivô de Goinho, tu tem uma opção de Agüero. Estou falando de outro sem falar do Messi. A seleção brasileira está confirmada para a partida desta quinta-feira contra a Argentina, em Belo Horizonte, com Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita, na zaga Marquinhos, Miranda e Marcelo na lateral esquerda, no meio campo Paulinho, Renato Augusto, Fernandinho, mais à frente Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Reportagem Marco Vasconcelos. Campeonato Brasileiro. Palmeiras aumenta preço dos ingressos para a reta final do Brasileirão. Após punição, a Arena tem a volta do Gol Norte, mas clube sobe valores de outros setores. O próximo jogo do Palmeiras na Arena do Verde é contra o Botafogo, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, na quinta-feira, dia 17 de novembro, em Belo Horizonte. E a grande novidade será a volta do setor Norte da Arena do Palmeiras, liberado após a suspensão de cinco partidas, sem poder contar com o público. Já pensando na reta final e para os dois últimos jogos do Palmeiras em casa no Brasileiro, inclusive pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro 2016, o Palmeiras optou por aumentar o valor do ingresso pensando nos próximos jogos. O Gol Norte, que é considerado o espaço mais popular da Arena, segue com preço de R$ 80,00. No entanto, o valor cheio para o Gol Sul, que nas últimas rodadas ficou no valor de R$ 140,00, passou para R$ 200,00. Vale lembrar que ainda a maioria dos sócios torcedores do Palmeiras pagam meia entrada. Já a cadeira Central Leste será vendida a R$ 250,00, e a Central Oeste, o valor inteiro, na casa dos R$ 300,00. O Palmeiras tem mais quatro jogos no Campeonato Brasileiro, dois em casa e dois fora. A próxima partida é contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Depois, em casa, recebe o Botafogo e a Chapecoense, e encerra o Campeonato Brasileiro 2016, contra o Vitória, em Salvador. De São Paulo, Ana Thaís Matos. No São Paulo, o Chaves está tranquilo com a chegada de Nen, e gritos de Luiz Fabiano. A Argentina terá o Eliton Nen como companheiro no ano que vem, e ouviu a torcida pedir por Luiz Fabiano contra o Corinthians. Depois do início arrasador, com seis gols em dez jogos, o argentino Chaves viveu um período de grande seca. Foram dez partidas sem marcar. A situação estava se repetindo contra o Corinthians. E logo depois de um gol perdido, ele ouviu das arquibancadas os gritos de Luiz Fabiano. Chaves disse que não se importa com isso. Não dá para fazer uma comparação entre ele e Luiz Fabiano, que tem uma história longa no São Paulo. Chaves até fez um paralelo com o antigo clube dele, o Boca Juniors. Seria o mesmo de compará-lo com o Palermo. Mas Luiz Fabiano não deverá chegar. E Chaves tem que se preocupar com outro jogador. O Eliton Nen, contratado na última quarta-feira. Mesmo em posição diferente, é mais um concorrente para o argentino. O ataque do São Paulo deverá ter mais reforços nos próximos dias ou semanas. De São Paulo, Roberto Lioi. No timão, o início de trabalho de Oswaldo é marcado por treinamentos de longa duração. As atividades comandadas pelo treinador chegam a durar mais de duas horas. Método distinto aos seus antecessores no Corinthians. Há quase um mês no comando do Corinthians, Oswaldo de Oliveira busca aos poucos introduzir suas ideias de jogo para a equipe. E uma característica que já é marcante no trabalho do treinador, é a duração de seus treinamentos. Quem frequentou o CT do clube neste ano pode perceber a diferença no método de trabalho do atual comandante corintiano com de seus antecessores. As atividades comandadas por Oswaldo de Oliveira duram, em sua maioria, mais de duas horas. E alguns treinamentos, como o da última terça-feira, superam a marca de duas horas e meia. Técnicos que treinaram o clube em 2016, Tite e Cristóvão Borges, optaram por trabalhos mais curtos, porém mais intensos, seguindo uma linha dotada por treinadores de renome no futebol europeu. O perfil de Oswaldo de Oliveira tem gerado debate internamente entre os jogadores alvinegros. Publicamente, o meia Rodriguinho admite apenas que cada atleta tem a sua preferência, sem expor o seu pensamento. O Corinthians é um time muito bem preparado, que tem a parte da fisiologia ali acompanhando todo o trabalho, monitorando tudo, o desgaste do jogador. Então, acho que eles estão bem cientes do que estão fazendo no trabalho, com a carga e com a intensidade. Cada jogador prefere uma coisa, né? Tem uns que preferem treinar mais, outros menos. Mas o treinador é quem decide isso. Eu acho que ele é bem consciente, principalmente quem está num ritmo de jogo, jogando mais tempo e mais partidas, treina um pouco menos, até porque a temporada está acabando. No treinamento desta quarta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou o coletivo com um time bem diferente do que foi goleado pelo São Paulo no último sábado. O time teve Cássio, Léo Príncipe, Léo Santos, Pedro Henrique e Marcial, improvisado na lateral esquerda. No meio-campo, Williams, Camacho, Giovani Augusto, Marquinhos, Gabriel e Hildo, com o Luca no ataque. A comissão técnica sofreu com desfalques para a realização da atividade. Guilherme, Marlon e Rodriguinho fizeram trabalhos regenerativos na academia do clube. Walter e Wendel permanecem no departamento médico. Fagner e Romero representam suas seleções para jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Já Guilherme Arana representa a equipe sub-20 do Brasil. O único setor que deve manter a base do treinamento desta quarta-feira para a partida contra o Figueirense, na próxima semana em Florianópolis, é a defesa. Walter não tem previsão de volta ao gol corintiano e Cássio deve ser utilizado mais uma vez. A dupla de zaga será composta pelos jovens Léo Santos e Pedro Henrique, já que Wilson e Balbuena estão suspensos. E na lateral direita, Léo Príncipe é a opção para o lugar de Fagner, que por compromissos com a seleção brasileira, só chegará a Florianópolis no dia do confronto contra a equipe catarinense. De São Paulo, Vinícius Moura. Falando agora do Santos, que espera a liberação para anunciar Felipe. O meia de 23 anos pertence ao clube Bugri, da Bélgica, e deve reforçar o Peixe. O Santos está próximo de anunciar o seu segundo reforço para a próxima temporada. Trata-se do meio atacante Felipe Gedós, de 23 anos, que está no Clube Bruges, da Bélgica. O jogador tem passagens pelo defensor do Uruguai e atuou na Libertadores da América de 2014, ao lado de De Arrascaeta, meia que hoje está no Cruzeiro. O negócio está próximo de se concretizar. Será, assim, o segundo reforço para 2017. O Santos já tem encaminhada a contratação de Vladimir Hernandes, de 27 anos, atacante do Júnior Barranquilha. Além desses jogadores, outros nomes são avaliados pela diretoria do Peixe. William, atacante do Cruzeiro, Rainer e Clayson, da Ponte Preta, e Michel Bastos, meia do São Paulo. O nome do jogador voltou a ser analisado pela diretoria do Peixe, que ainda adota cautela sobre este assunto. Reforçar o elenco e manter a base, na opinião do volante Renato, será a chave do sucesso para o Santos em 2017. O que a gente não pode é, a cada campeonato, você ir bem, você fazer um campeonato bom e depois acabar perdendo jogadores importantes. Isso acaba tendo que fazer com que você tenha uma reformulação e acaba tendo um tempo dos jogadores estar se conhecendo. O ano passado mesmo, a gente gostaria muito de ter ficado com o Giovanni, que era um jogador que já estava adaptado, com o Gabriel mesmo. Mas, como eu falo, a gente está se preparando, mas o que a gente não pode é, no ano seguinte, perder jogadores importantes. A gente sabe que a base é fundamental num grupo, para que você possa, com os jogadores que vêm chegando, somando, possam estar acrescentando qualidade também e tornando o clube mais forte. O Santos que treinou nesta quarta-feira, após dois dias de folga, depois da vitória, por 2x1, diante da Ponte Preta. Volta ao Campeonato Brasileiro no próximo dia 17, quinta-feira, na Vila Belmiro, contra o Vitória. Para este confronto, o treinador Santista não contará com o David Brás, que está suspenso. Além deles, Gustavo Henrique e Luiz Felipe, machucados, são desfalques para a zaga. Com isso, Dorival tem apenas dois zagueiros disponíveis. Fabiano Agueira e Lucas Veríssimo. Até por isso, o volante Yuri, que também atua como zagueiro, se prontifica a atuar no setor. Isso é uma coisa que eu deixei bem claro para o Dorival, para a comissão, que tanto na zaga como de volante, para mim não tem muita diferença. Eu faço qualquer uma das duas funções, então estou à disposição. O Peixe volta a trabalhar nesta quinta-feira à tarde no CT Repelé. De Santos, Guilherme Pradela. Geisa Carla, ouvintes de Rotativa Sonora, as notícias do Campeonato Brasileiro e também da Seleção Brasileira, dentro de Rotativa Sonora, em bola no Barbante. Um grande abraço a você, Geisa Carla. Na Rotativa Sonora, é hora de falar de esporte. Nas ondas da vida nova, você está acompanhando Rotativa Sonora.